Então, agora a gente tem que jogar dentro do... Ué, cadê a... Ué? Que isso? O zumbi bebeu toda a água, mano. Ô, crony! Vem cá, vem, vem, vem. Ai, 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 ai. Que que... Que isso? Então, cara, do lado da minha casa, tô achando que é uma bomba. Foi tu que pôs, né? Fala, 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 fala. Você acha que eu vou colocar um negócio desse aqui? Eu nem tenho bola colorida, girada... Ai, credo, barata, barata, barata. Eu esqueço, barata, aonde? Iago, você não jogou veneno na sua casa, rapaz? Olha aqui, Iago. É que... Ixi, mano, é boa dor ainda, cara. Entrou lá na sua casa. Toma cuidado. Você vai me ajudar a tirar aquela tranca. Que nojo. Iago, eu não sei tirar a barata das casas. É bygone. Mais uma aqui. Ah, tá. Pega, pega, pega a pancada. Deixa as baratas em paz, Iago. Mogueira, mogueira. Ela é limpinha, ela tava tomando banho aqui, mano. Ó, roleta. Valor, 10 sementes por girada na roleta. Como? Barato, mano. Muito barato. Finalmente a gente tem uma roleta que não custa, sei lá, milhões de reais, cara. É verdade. E agora? Você... É lógico. Ué, semente, Iago. A gente precisa de pegar semente. Tá quase de graça essa roleta. A gente tem que participar dela. Hum... Então... Peraí, peraí. Você não vai ajudar, né? O quê? O quê? Qual que é o seu plano de conseguir semente? Quando é muito de graça, assim, eu desconfio. Ah, mas sei lá, mano. Você acha que vai ser a trollagem? Tipo que vai explodir? Não, vai saber se ao invés de sair alguma coisa boa, ele não joga uma TNT na gente. Ah, mas aí vai ser na água. Esqueceu que na água a TNT não estraga? Ah, é verdade. Então pode ser. Ó, consegui. Tenho 6. Tenho 6. E eu tenho 10 já. Nossa, vai dar pra quase duas giradas nessa roleta. Dá pra plantar, então. Que plantar, a gente mora do lado da vila lá, é o que mais tem isso aí, Iago. Como? Como? Então vamos lá, ó. Ah, 10 sementes por girada na roleta, vou colocar aqui. E galera, então agora eu quero fazer um desafio pra vocês que estão assistindo esse vídeo, que vai ser o seguinte. Eu vou contar a T3 e no já eu vou girar a roleta. Vou apertar aqui o botão. Mas antes disso, eu quero ver quem consegue deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e comentar a roleta aqui embaixo nos comentários. Fechado, meu bigode mana, amigo mana? O que mais tá? Então vamos lá, galera. 1, 2, 3 e valendo. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Vai, vai, comenta a roleta. E pronto. Ó, veio o livro, veio o livro. Como? Diamantes no Poço da Vila. Vamos ler isso aqui, mano. Faça como ganhar diamantes no Poço da Vila. Ó, deve ser bom, hein? Será? Faça uma picareta de vidro e jogue ela dentro do Poço da Vila. Em instantes você receberá 64 diamantes. Boa sorte. Picareta de vidro? Tem? Ah, picareta de vidro é fácil, só que tem que ter bastante. Ó, já tem areia aqui já, ó. Vem, vem, vem. Mano, mas qual que é o sentido disso? A gente joga uma picareta de vidro no Poço e vem, Dima. É, porque ninguém nunca tentou. É verdade. Nunca tentou. Ninguém nunca vai fazer isso. Ninguém normal pensaria em fazer isso. Não faz sentido. Mas, ó, você tem fornalha aqui, né? Tá tudo bem com a sua fornalha ou você destruiu ela? Tá, tá. Tá funcionando. Até a última vez que eu ouvi. Tá, mano. Beleza. Então a gente tem que deixar assando aqui as areia. E o que mais a gente precisa, mano? A gente precisa de graveto. Não tem graveto aqui. Não tem, mas eu tenho um machado. Ó, pera aí. Boa, vamos pegar. Você não vai quebrar da sua casa, não, né? Não, jamais. Da minha casa, não. Ó, vou deixar a porta aberta pra ver se a barata aqui entrar na sua casa também, tá? Nossa, e pior que as árvores tá tudo longe também, ó. Iago, você vai ter uma barata de estimação, mano. Olha que legal. Aonde? Aonde? Na sua casa, na sua cama. Vou comprar, vai. Vou lá na loja ver se tem. Vem, vem, vem. Ai, credo. Beleza, mano. Já deve ter assado lá as areias, né? Já virou vinho. Não, ainda não, ainda não. Será? Não é possível. Sua fornalha é rápida. Aí, ó. Essa aqui é a normal. Ó, toma. Frião, dá até pra você começar a construir um cantinho. Um cantinho de madeira? É. Não, não quero cantinho. Quero é diamante. Nós vamos conseguir diamante jogando picareta de vidro dentro do poço, mano. Coisa mais maluca. Tá, beleza, mano. Ó, já peguei aqui tudo. Então, Iago, vamos lá pra vila. Só que antes... Ixi, você só tem uma armadura, né? Ó, então... É, só uma armadurinha. Ô, ô, ô. Você vai sujar a mesa mesmo que você toma a tarde da manhã? É verdade, é verdade, é verdade. Vai, pega os seus negócios então que eu vou pegar os meus em casa e vamos pra vila, mano. Vamos lá que vai ficar rico hoje, Didi. Você fez certinho, né? Fez errado, não. O quê? A picareta? É. Certíssima, novinha, em folha. Nem usei ela, nem encostei nela. Nossa, que a barata tá gigante. Bom, já peguei aqui minha armadura, Iago. Larga a barata, vamos lá. Você vai tirar depois essas tranqueiras aqui de casa. Essas tranqueiras. Mano, ela é bonitinha. Você vai gostar dela. É só você dar um nome pra barata. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. A barata pode chamar Lacucaracha. Como? É um bom nome, por que não, Lacucaracha? Ó, abelha, não vai encostar, hein? Não, senão ela ferrou, né? Lógico. Então, agora a gente tem que jogar dentro do... Ó, boa boleta. Ué, cadê a... Ué? Que isso? O zumbi bebeu toda a água, mano. O que é isso? O que é isso? Você tá invisível? Eu tô invisível? Claro que não. Olha pra tu, olha pra tu. Eu tô invisível. Eu não tô invisível. Você tá... Ah. Eles baixaram sua opacidade. Deve ser algum bug dessa picareta que a gente fez, mano. Não, é algum bicho que tá aqui perto. Que b... Iago. Deve ser um zumbi, então, mano. Tem um zumbi dentro do poço. Esse zumbi deve ter poder sobrenatural de tomar água sem parar. Não é possível, Iago. A gente tem que tirar esse zumbi daí. Eu tô com dó dele, mano. Eu acho que ele caiu aqui pra ir beber na água até esgotar. A gente tem que tirar ele daí, mano. Ele não tá fazendo mal pra ninguém. Ele tem que voltar pra caverna. Mas se ele cair daqui, quebra o pé. Não, não. Mas a gente tem que fazer, ó. Já sei. Aqui na loja deve estar vendendo aquelas pedras de captura. Ó, espada. Aqui, ó. Loja da... Ixi, três circuitinhos, mano. Aí a gente pega ele e solta ele na caverna, Iago. Porque, mano... Três circuitinhos. É, é, é. Dá pra... Eu acho que dá. Não dá? Dá pra fazer, dá pra fazer. Três circuitos, a gente precisa derrotar três. Três robôzinhos. Esse bobeado dá até pra pegar essa espada depois, ó. Se tiver mais robôzinho, ó. Ó, espada de plasma. Deve ter vários superpoderes. Então, vamos lá. Vamos pegar robô, Iago. Vamos lá que eu tô com... Abra a boleta. Eu acho que é essa borboleta que deixa invisível. Quer ver? Ó. Mano, que isso? Eu tô invisível? Não, Iago. Ninguém tá invisível. Vocês estão ficando doidos. Cadê, mano? Os robôs devem ter aqui nessa florestinha. Que sempre tem, robôzinho dos farol ligado. Tô vendo. Ai! Uou, uou, uou. Sabia. É isso mesmo. Iago. Robô também tá ganhando, Iago. Aonde isso? Aqui embaixo, mano. Pronto. É bom que começou a chover ele enferruja, né? Enferruja é nada. Vai dar choque na gente. Ó, já peguei um circuito, mano. A gente precisa de três. Seis. Que seis? Ah, não, não. Pra comprar... Aqui, ó, tem. Toma. Que seis, Iago. É muita coisa. Vem, vem, robô. Toma, toma. Ih, chegou o amigo, chegou o amigo. Toma. Chegou a grangue do churro. Vamos, vamos, vamos. Toma ali, toma ali. Pegamos ele, pegamos ele. Aê, garoto. Ó, tem um aqui comigo. Ah, então fechou, mano. Três já. Não tem nada de espada de plasma, não, Iago. Tá ficando doido, mano. Muito caro. Depois não é pega mais, né? Cadê? Você jogou o circuito ou tá com você? Tá comigo, tá aqui, ó. Tó, traz, traz. Tá, eu tô jogando o shurikê fora, peraí. Beleza. Três circuitinhos já dá pra gente comprar a pedra de captura. Aí, mano, eu vou descer e vou soltar ele depois nessa caverninha aqui debaixo. Pode ser? Pode ser. Ó, mas eu tô pensando agora. Depois que a gente tirar ele de lá... E o nosso experimento da picareta de vidro, mano? Ué, a gente taca água lá, faz balde, taca água e termina. Faz balde e taca... Eu tenho balde lá em casa, boa ideia. Então. Ó, Iago, eu vou descer. Ah, antes a gente tem que comprar. Nossa, já tá esquecendo. É isso que eu ia falar. Você já comprou o negócio? Nossa, imagina eu desço lá e o zumbi me ataca e eu não tenho nada pra capturar ele. Tá louco. Tá, ó. Não tapa só, até que você não tapa só. Como não tapa só? Eu vou fazer uma descidinha aqui e vou tentar pegar ele, ó. Cuidado, cuidado. Vem zumbi! Peguei, peguei. Tá aqui. O zumbi tá preso. Tá, vamos subir, vamos subir. Agora a gente tem que soltar ele dentro da caverna, Iago. Ixi. E agora a gente tem caverna? Ó, chega mais. Tem uma caverninha aqui, mano. Vou soltar ele e vou dar no pé, porque senão o bicho vai querer ir atrás de mim. Eu vou até ficar longe, porque se ele vir pra cima eu não vou me segurar. Ai! Que isso, que isso? Besouro, besouro. Que susto que eu levei, mano. Sei lá, fez um barulho assim, ó. Ó, eu vou soltar ele aqui, ó. Um, dois, três e... Tá livre! Ai, tá... Corre, 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 corre. O bicho é brabo. Ele não tá, ele acha que ele não tá me vendo mais. Não tá me vendo. Ficou, ficou, ficou. Não, 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 não. Eu acho que ele ficou feliz, ele ficou feliz. Pronto, beleza. Tem que pegar Bard. Boa, agora sim. Agora a gente vai fazer o nosso experimento, mano. Ô, Iago, tipo assim, a gente de vez em quando derrota zumbi na caverna, não é, mano? Tipo... Ah, ele tá atrapalhando a gente, ele vai atacar a gente. Mas esse zumbi, ele não fez nada de errado. Não tinha porquê. É, se ele não atacar a gente, a gente não atacar ele. É, então... Ó, tá cheio de balde aqui na geladeira, pode pegar. Ô, louco, você tá... Isso aí é por causa do calor? Não, né, Iago? Isso é pra cozinhar. Você cozinha com o quê? Panela? Cozinha com balde. Ah. Nunca viu ninguém cozinhando com balde, não, mano? A comida fica boa. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá então, mano, que chegou o tão esperado momento da gente ver se... Ó, taca nas laterais que eu toco nas outras, beleza? Ó, vou tacar aqui, você taca nas... Ô, era mais embaixo, aqui tá até o... A beirola aqui, ó. Então, aí que é bom. Aí que é bom. Boa. Aqui mais um. Ah, não, não, é verdade, verdade. Vamos tirar, vamos deixar como é que é... Como é que é... Do jeito certo, né? É, é, é. É aqui assim, ó. A gente... Eu acho que pelo menos é assim, ó. Pronto. Onde você pôs? Um embaixo, ó. Coloquei nessas duas aqui. Aqui. E aí? E aqui que você pôs? Aqui, ó. Bota um aqui, ó. Aê, garoto. E agora, beleza? Agora vamos jogar essa picareta de vidro e ver se vai acontecer alguma coisa. Pssiu! Joga, joga, joga. Que susto, Iago. Meu Deus. Ué, sei lá, mano. Tá cheio de bicho, barata, mosquito. Três, dois, um e joguei. Ah, cara aí. Ó, já chegou, mano. 64 diamante. Eu ganhei o deck, cara. Você também? Eu também. Ó, aqui, ó. Nossa, meu amigo. Tamo é... Nossa, tamo é rico, velho. Tamo é bonato. Toma aqui pra você, então, os... Os Dima. E agora, será que a gente faz de novo isso daqui? Ou, sei lá, a gente tenta fazer outra coisa. Faz outra picareta e vê se não cai... Sei lá, ferro. Será que é uma vez por dia? Hum... Não sei. Mas a gente tem que fazer outra. Porque eu só tenho um vidro aqui. Ixi, tem que fazer outra mesmo. Porque essa aqui já sumiu. É verdade. Então, mano, vamos tentar de novo. Porque a gente aproveita o máximo que der. Pega diamante. E depois a gente tenta tirar aquelas baratas da sua casa, então. Pra você não ficar com medo, tá? Tem que... Ó, tem que pegar... Como é que fala? Maçarico. Maçarico. Ai, meu Deus. Mano, vamos pegar areia e água. Pra gente fazer outra. E aí, se não der, aí a gente vai tirar as baratas aqui. Parece que tem mais uma entrando, ó. Fique ligado. Pega ela, pega ela. Não deixa ela entrar na minha casa, não. E aí, se não der, aí a gente vai tirar as baratas. E aí, se não der, aí a gente vai tirar as baratas. E aí, se não der, aí a gente vai tirar as baratas.